E fala galera, tudo bem com vocês? No minuto do conhecimento de hoje vamos conversar sobre a independência do Haiti. Então São Domingos era uma colônia francesa e lá os escravos eles eram a maior parte da população. E esses escravos eles estavam submetidos a péssimas condições de trabalho. Em 1791 os escravos promoveram diversas rebeliões na colônia que se ampliaram nos anos seguintes. Eles defendiam ali os ideais de liberdade, de igualdade e também de direito à propriedade privada. A intervenção napoleônica em São Domingos em 1801 não surtiu muito efeito, ela acabou não dando certo. Assim, em 31 de dezembro de 1803 a declaração da independência foi aprovada e a ex-colônia recebeu o nome de Haiti. No minuto do conhecimento de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e, claro, a sua sugestão para um próximo vídeo. Até a próxima!